Fala galera que falei bicho estamos aqui no nosso segundo episódio da nossa série de de portal night e deixa eu vim aqui na conta de corações cadê o meu coração? pronto no nosso último episódio a gente fez uma série nova desse incrível chocou eu fiz alguma coisa offline porque eu sei do episódio que eu erro e a casa que moramos opa no primeiro episódio eu tô voltando com esse carinha então vamos voltar tá gostando? nossa é muito forte aqui é pra eu treinar eu vou mostrar a casa aqui pra vocês como é que ela está agora primeiro deixa eu voltar com aquele papacaio ali ó toma 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 você quer voltar? ai 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 não 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 matei o papacaio ele me deu um fragmento da pedra do portal e eu consegui um novo eu vou ver aqui tem um bicho aqui olha meu deus nossa eu consegui um rubi 4 fraque... meu deus quanta coisa... ótima pera onde é que eu tô? não 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 ah tô aqui que legal a novação secreta deixa eu sair daqui sai daqui ah tô conseguindo xp que legal o quebrado bloco mano que muito bom eu abri dois baús agora vamos voltar pra casa onde é que é? é? é pra cá olha a nossa casinha ela não tá tão perfeita mas tá pro gasto eita algum bicho aqui pode entrar eita não vamos lá ai meu deus que que é isso saiu da que ela tá mano só tipo um neto aqui ó e a ponga é a XP bom, conserto Vou te melhorar Ah, preciso de uma peira Ah, aqui tem bastante Olha quanta Caixa Isso é bom pra eu ganhar bloco Nossa, eu tenho 70 e 10 Eu posso fazer uma picareta agora? Picareta... Ah, não Preciso de... Quatro blocos de terra, é isso? Vamos subir aqui O portal tá onde? Ah, né? Ali Não quebra Não quebra, não quebra, não quebra Ah, tá tudo bem Boa Aê Aqui tem que ter... Quase tá completando Quase, quase Eu tenho que ir pro castelo É... Oi Ah, 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 ah não Ah, você é um cavaleiro do portal Pode me ajudar Tem um monstro no porão da torre Eu não... Eu não ouço mais descer lá Você pode navegar no tesouro Ou você pode ficar com ele depois Antes que você... Antes que você que é o monstro O que que é isso? Mapos Peraí se for concluído O que que é isso? Ah, é onde eu posso voltar Que legal Mano, sério Que jogo lindo Meu Deus, mano Eu tô ficando... Mano, esse jogo é muito lindo Olha os gráficos Olha lá de baixo Tá, isso não foi bom Cadê? Ah Oi Ah, desvia Poção Espada Olé Opa, desviei Toma Toma O que que é isso? O que que era aquilo? Pedra de afiar O que que é isso? É uma gaiola Eca Um rato Que nojo Peraí O que? Nada Só isso Nada O que merece Ah, então essa aqui é a dica Duas pedras Pra já afiar Quatro predas Predas? O que que é isso? E é bom sempre levar Toxinha Eita Tá escuro Vamos subir Vamos subir Isso é bom Isso é bom Para quem subir Isso é bom Isso é bom Muito bom Para a pessoa Quem Quem subir Pra quem não sabe Essa aqui é a música Do Spiderman Spiderman Ele é um homem Aranha Ele é um aranha Ele é um aranha Ele é um homem Peraí Que aranha Ué, ajudei a cara E aí Ai, 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 ai Ai Ok, vamos voltar pra casa Mas galera Esse foi o vídeo Se vocês gostiram Dá um like E se inscrevam Para ativar as notificações Para não perder mais nenhum vídeo E compartilha com seus amigos E valeu, falou e fui Tchau